E com a Cláudia Pascoal, que já está connosco, bem-vinda, Cláudia. Posso falar? Um dois e um dois. Olá, bom dia. Está tudo? É falta, senhora árvore. Muito forte, como é que estás? A Cláudia vem com as suas cores do costume, quase que nem precisávamos de lâmpadas aqui em estúdio. Porque tu brilhas, mulher, esse eyeliner laranja cor-rosa. Brilha literalmente no escuro, esse eyeliner, por acaso. É verdade, eu senti isso. Sou uma sensação à noite. E é uma questão de segurança também, não é? Claro. Também, eu gosto de segurança. Que isto com a tirada de malucozinha à solta. Se quiserem ver como é que Cláudia Pascoal está vestida e pintada, estraguem a magia da rádio, passem pelas nossas redes sociais, que está tudo guardado por lá. Como se não soubessem quem é Cláudia Pascoal. Não, a gente já sabe, por acaso. A gente já sabe, por acaso. Cláudia, novo álbum, dois pontos de exclamação. Criativa, não fui? Que malandra. O passeio será com três pontos de exclamação. Possível. Eu escolhi chamar-lhe. Ah, ah! Como é que se lê isto? Ela levou ao longo da emissão a dizer. Ah, ah! Gosto. Isto foi também o som da Marcos. É uma espada também. Como é que lês isto? Não lês, não lês. Mas a magia deste nome é para mesmo tu dizeres, é o segundo álbum da Cláudia. Pronto, é isso. E fica a auto-espeito. No fundo é como a pessoa fala, não é? É um bocadinho. Sejamos honestos. Eu não gosto de nomes em geral. Acho que põem a coisa muito pequenina e muito específica. E não era isso que eu queria para este álbum. Aliás, as minhas músicas, eu também dou nomes muito criativos. Como, por exemplo, a música que fiz na quarentena. É verdade. Que é uma música que, de facto, olha, fiz na quarentena. Era disso, não tivesses feito. Não é exato. Também era giro. Da volta, da plot twist. Mas a ver, é todo um conceito. Portanto, no momento em que estás a nomear as tuas músicas, estás cheia de dores nesse processo. Estou, estou. Podes dizer a primeira faixa deste álbum? Isto não é uma intro. Isto não é uma intro. E podias-lhe ter chamado faixa 1, mas quem a ouvir vai perceber. Pronto, exatamente. Isto é giro porque se tu criasse um menu de degustação, também terias assim, olha, isto não é uma entrada. Isto não é um prato. Isto não é um vinho. Isto não é um vinho. Por acaso é picante. Isto aqui é picante. Está a ser designações completamente. Exatamente literais. Mas por acaso, olha, estamos aqui fazendo print-se para o meu terceiro álbum. Olha, este é para dançar. Este é para chorar. Por acaso. É um vinho de manhã a lavar a loiça. Meta 4. Chamar à faixa 4. Chamar aquela. Toca aquela. Toca aquela. Aquela. Chama-se aquela. Por que ainda ninguém fez uma música com este nome, aquela, não é? Cláudia, por que é que tu dizes que sentes que este é quase mais um primeiro álbum do que um segundo álbum? Sentes que és mais Cláudia Pascoal agora aqui? Sou mais Cláudia. Sou uma Cláudia assim, mais crescidinha. A falar de terceira pessoa é uma pessoa que adora sempre. Mas é verdade, eu escrevi todas as canções, menos, obviamente, da Jogo Ténis, que é de um projeto antigo que se chama Miúda. Ah, sim. A propósito disto, fiquei a ouvir em loop. Não é o Jogo Ténis, mas a outra música do Eu Dormo Com Quem Eu Quero. Eu posso e faço com quem apetece. É verdade. Adoro esse projeto. Acho que veio muito antes do tempo e é por isso que, se calhar, não teve a plataforma que devia ter. Teve aqui na Antena 3. Atenção. Verdade, verdade. Aliás, a única versão do Jogo Ténis que existe é uma versão... Está no YouTube. Muito acústica. A dizer, apoia a Antena 3. Apoia a Antena 3, exatamente. Portanto, eu tive que colocar essa música no Spotify e foi a mesma maneira de o fazer. Mas este álbum foi todo composto e escrito por mim e teve aqui um papel muito presente na produção, acima de tudo. Não no início. No início, trazia as maquetes de telemóvel, muito ressolhinha com o que ela é, mas depois o David Fonseca massacrou-me tanto que eu aprendi a produzir. Um pseudo. Calma. Não, mas a seres ainda mais exigente. Ele disse que para teres 10 músicas tens de fazer 50. E é bem verdade. E assim foi. E assim foi. O fogo é que foste-te meter logo com alguém que é tipo, tem a cabeça de um rojoeiro. É, um bocadinho. Deve destruir, destruir, destruir. Para chegar a uma peça final. Nós era de manhã à noite, ouvir às vezes só um tambor. Até o tambor estar bom. E nem estava a produzir, era só estar a curtir a noite toda. Era só aquilo. Às vezes eu chegava às 6 da tarde e começava tipo a fraquejar, sempre. E já era tipo uma piada entre mim e o David. Bem, às 6 da tarde, olhava para mim e já tipo no sofá tipo... Não conseguia. Eu vacilava boa às 6 da tarde. Diz-me a cena. Essa exigência pode dar assim uma dentada à paixão que temos por uma coisa. No teu caso, fazer canções. Mostrar músicas. Essa cena de... Sim, meio muito metódica, não é? Sim. A verdade, a mim foi ao contrário. Porque eu escondi sempre o meu lado de nerd. Ou não. Se calhar nunca escondi. Mas eu gosto muito de me chatear com vídeos de YouTube até saber fazer as coisas. Porque o Instagram não revelava isso. Então, eu acho que foi uma maneira de ressuscitar essa parte de querer saber como é que as coisas funcionam de uma forma muito chata. Muito chata. Muito tempo à frente do PC. Eu gostava mesmo, mesmo, mesmo. E é um grande objetivo que eu tenho para o terceiro álbum. Que é levar realmente uma equipa de vídeo para o estúdio. Não com o intuito de fazer o meu trabalho. Não, é só para o pessoal perceber o quanto se canta é, de facto, fazer música. Porque é muito chato. Mas eu adoro. A pessoa pensa que leva com os pés, chega ao quarto a chorar, pega numa bicadinha, num calela e sai de uma coisa qualquer e está ótimo. Está ótimo. Estás num estúdio com violinos e com uma equipa. Não, é só eu e uma pessoa. No meu caso específico. Eu sei que as músicas não funcionam assim. Já estive a observar outros. E digo, não é este jazz comigo. Não é isto. Tenho uma curiosidade relativamente a isto. Espero não te estar a pôr em maus lençóis. Mas tu és extremamente criativa. Fora da caixa. É muito disruptiva. E tens um contrato assinado com uma editora. Ou seja, aquilo que eu quero perguntar é se tens sentido, e parece-me que sim, pelo álbum, pelos títulos das músicas, por tudo o que está a acontecer, uma grande liberdade ainda assim para... Para seres quem és. Eu sou quem sou, sabes? Também não ia dizer o contrário agora. A dizer, não, por acaso, tenho sido muito pressionada. Não, era capaz de até me descibar, que eu sou uma pessoa muito inconsciente. Não, mas na verdade, sempre tive uma liberdade criativa gigante. Desde o ponto número um, como tu dizes, é uma major bastante grande. E eles não me conheciam minimamente. Até eu própria estava a tentar perceber quem é que eu era e o que eu queria fazer com a música. E já me deixavam encher uns túdios com um range folclórico e a dizer, esta música só tem um acorde, por isso esta música só tem um acorde. Nunca me limitaram criativamente, deixaram sempre fazer muitas coisas, mas isso... Mas eu falo de um i-rolling, quando vieram as costas, ficavam tipo... Ah, pita na ela. Pois, porque eu não quero saber o que é que eles diziam atrás das minhas costas. Mas à minha frente sempre me disseram, bora, siga. Não, mas a verdade é que eu acho que também isto vem muito da... Porque eu tenho mão em tudo. Então se eu digo, não, 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 eu sei o que estou a fazer, bora lá, eu quero mesmo fazer isto. E digo com muita certeza, eu acho que é inevitável em qualquer vertente artística ou mesmo profissional pessoal acreditar, ok, se sentes confiante, então vai. E finges essa confiança ao que tens mesmo? Finges tanto, finges tanto. Finges tanto. A maior parte das vezes não faço a nenhuma ideia do que estou a fazer. Confiança, se é possível. Isto é também isso. Mas é isso. Como é que aprendeste a fazer esse papel principal? Opa, eu acho que vem honestamente das minhas raízes. Ok. Que é um bocadinho que é tipo, olha, vai fazer isto e ninguém te explica, não é? Tu vais aprendendo até... Isso é minho, então? Isso é minho. Isso é minho. É o catálogo de vida, o chamado sem merdas, não é? Sem merdas, exatamente. Ah, pode-se dizer. Aqui posso. Viva, viva. Alegria. Mas não exagera. Está bem, está bem. Olha lá, Festival da Canção, como é que foi essa grande ventoinha na tua vida? Epá, o que é que eu fui fazer, não é? Não, não, foi muito giro, foi muito giro. Olhando agora para o tempo que passou, como é que foi... Agora o Nenho para trás... Estavas a meter a cabeça no cipo. Epá, mesmo muito honestamente, era uma fase muito, muito complicada pessoalmente da minha vida, então me calhou um bocadinho mal o timing, mas na verdade aquilo foi quase um ponto de fuga, onde eu pude mesmo fazer o que queria e na verdade é voltar onde realmente estou-me a representar e fazer exatamente aquilo que eu quero, que não foi aquilo que aconteceu em 2018, porque estava a cumprir outro papel. Não era o que eu estava a cumprir agora. Sim, mas nesse sentido podias ter ido com um estigma, não é? Tipo, ah, ela já ganhou uma vez, correu mal lá fora... E eu era para não ir de todo. Quando o Galopinho me convidou, eu disse, eu vou, sim senhor, mas com o compositor, eu não vou me meter outra vez a dar a cara por isto, estão-me todos a dizer malucos. Mas na verdade, a pessoa que eu convidei na altura depois cortou-se e eu pensei, bem, já anunciaram que era eu o compositor, alguém tem que ir. E faltou uma semana, se calhar, vou eu. Quando você se chama-se a Joana. Sim, estou sempre disponível para... Casamentos, batizados, tudo. Sim, reuniões de condomínio, como já dissemos, sim. Mas gostei muito, na verdade, costumo dizer que fui uma brita na Ida Wish, mas muito em bom, em bom. Sim, sim. Cumpria aquilo que queria em criança, que era ter bailarinas e coreos e pessoas inacreditáveis ao meu lado. Agora fora de tangas, meu. Sim, sim. Estamos a par que quem fez a coreografia foi o Cifrão, dos desertos. Foi. Estamos a par disso, não estamos? Sim, sim, sim. Aliás, eu acho que ficou aí um arranjinho depois para o teu espetáculo, não foi? Ficou um tachinho. Mas foram convidados, dos desertos foram teus convidados? Foram meus convidados? Não foram teus convidados. Foram meus convidados? Foram, 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 foi, ai, ai, sei. Quer dizer, eu é que sei. Não, desculpa. Não, desculpa. Tô a página da Wikipédia para saberes melhor sobre a tua vida. Não, porque na verdade foi ao contrário. Primeiro eles convidaram-me a mim e depois eu convidei-os a eles e foi muito bonito. Gostei mesmo muito de fazer aquilo, pá. É o arranjo da música deles e tudo mais. Tinhas relação com os desertos, na altura dos desertos? Uma miúda, não? A ver televisão, de certeza. Tinha, tinha, tinha. Era fã. Era fã, como toda a gente foi fã. Fui ver o concerto, tinha os autógrafos deles. O kit completo. O kit adolescente completo e de repente aqui estamos nós a trabalhar com eles e agora consideramos grandes amigos. Que é ridículo. Olha para mim, a ser amiga. Nós queremos saber mais coisas sobre a tua vida e por isso inauguramos aqui o quiz cor-de-rosa, a Cláudia Pascoal. Fã, fã, fã. Uau. Alguém tem de alimentar a imprensa com informações aleatórias. Ok. A Tina 3 é muito famosa por isso. Chocante. Não vai acreditar. Primeira pergunta, Ana Marco. Então, Cláudia, como mantens, esta pergunta até tem uma agenda escondida, como mantens o teu cabelo saudável pintando-o tantas vezes? Este momento é patrocinado por Fiero Air Salon. Sinto Bado, um pequeno Esboa, o Miquel, o grande Miquel salvou-me o cabelo muitas, muitas vezes e salvou ele. Porque é só ela que sustenta este cabelinho. Mas isso já devia ter caído. É, mas ele não deixa. Não deixa. Ele é teimoso. Ele vai e cola. O HU. É verdade. Qual era para ser o teu outro nome próprio? Tiveste alguma vez acesso a essa informação? Se não fosses Cláudia, eu estive para me chamar. Eu estive para me chamar Florinda, que era o nome da minha bisavó, que eu preferia N vezes. Pois de Olinda, Florinda Pascoal. Não, tem tudo a ver. Até se adequa mais com a música que eu estou a fazer e tudo. Quem me dera? Fiquei muito triste. Muda isso. Claro. Epá, agora. Pois agora. Eu demorei tanto tempo para o pessoal saber qual era o meu nome e agora começar de novo. O pessoal não vai achar muita graça de editor. Não, não. É verdade. Temos que mudar tudo. Oh, não. Eu, por acaso, era para me chamar Simão. Tu. Eu era para ser Maria Joana. Maria Joana. Só para que tenha uma noção. Cláudia. Então. Qual foi a última justificação que deste para acabar com um date ou com um namoro? Não, eu sou muito honesta em tudo. E qual foi? O quê? Eu já não gosto. A justificação. A última descenda que eu disse. Não pagas nada. Foi. Então, ou vai ou racha. Assim não dá. Foi um ultimato. Funinho, novamente. Eu não gosto de estar a viver o dia, sabes? A viver o momento. Não, não, não. Ou vai ou não é. Não quero cá. Cláudia. Qual é a palavra que tens mais dificuldade em dizer? Epá. Sui generis. Ou bem. Ou bem. Acho que me correu bem. Nunca é. Um bocadinho de dar a mais na boca. Digo, digo. Com muita pouca segurança, sabes? Nunca. E tento sempre evitar essa palavra. Às vezes quero mesmo utilizar essa palavra e dou a volta à frase, que eu não quero ir por aí. É peculiar. É peculiar. É peculiar. Olha, continuamos mais ou menos na mesma onda. Qual é a expressão que mais te irrita que as pessoas digam? Ih, é uma beca. Ah. Sim. É uma coisa que eu cancelo pessoas. Epá. Cancelo pessoas. Apaga-se. Cancelo pessoas com essa... Uma beca. Uma beca. Uma beca. Ou é uma toga. Epá, uma... Ah, uma beca. Ah, uma beca. Ah, uma beca. E se usares duas vezes a beca, é uma rebeca. Vá. Pronto. Tá, tenho aqui Cláudia Pascoal. Ai, estamos a chegar um momento tenso, onde as perguntas ficam mais calientes. Se entrasses no Big Brothers, qual seria a tua frase de apresentação? Começa com, olá, eu sou a Cláudia Pascoal e... Eu ia dizer, porque não me diria ao contrário, porque eu, eu gosto de arranjo. Eu quero ver este reality show. Eu quero ver este reality show. É verdade. Olha, o teu verão, como é que estamos de... Concertos, não é? E o que é que está para acontecer? Olha, estamos muito felizes. Estamos muito felizes. Pintado fresco, maravilhoso. Uma edição vinil bem catita também. O vinil é verde florescente, pessoal. Só para estarmos a pá. Tudo, não é? Não há versão sequer black. Não, não, não. Não há CD. Não há CD. Há vinil e acabou. Ou vai ao rastro. Ou vai ao rastro. É um bocadinho isto. Estamos muito bem de concertos. O próximo concerto é já, daqui a nada, no Marés Vivas. Pauque principal, pessoal. Pauque principal. Pumbas, vamos lá embora. E quem é que eu vou levar comigo para cantar? O Marante. Quem? O Marante. O Marante. O Marante vai pisar o palco com o Marés Vivas. Belíssima balada. Que eu acho que já estava na altura. De ele ter um protagonismo no Marés Vivas. Não, dele pisar o Marés Vivas. Sim, sim, sim. Nunca há um palco de música portuguesa. Vai ser super emocionante. Eu acho que vai ser. Aliás, é o aniversário dele. Ainda por cima. Nesse dia. Nesse dia. Portanto, vai ser mega especial. E, a falar nisso, tenho que comprar um bolo. Agora que vou anotar. Mas vou ter muitos concertos. Felizmente estou a pisar muitos festivais. Onde tenho muitos amigos. Ainda no outro dia estive em Vila Real. E estive com os Cassete Pirata. Com a Joana Espedinha. Com o Sol. De aqui a nada, vou também a outro festival. Vou estar com o Euclides. Portanto, é bom reencontrar pessoas que gostam muito na estrada. Marcar cafés, não. Marcar cafés é estúpido. Festivais a trabalhar. Sim, senhor. Votas sim. Obrigado pela tua passagem nesta manhã. Obrigada, Cláudia. Atenção ao disco novo da Cláudia Pascoal. Está por aí. Escuta digital. E também em edição em vinil. Chama-se... Muito bem. Muito bem. Cláudia, a ser simpática. Gira, gira. Está a ser uma graça. Gira. Eu aprovo a 100% isto. Obrigado, Cláudia. Obrigada. Obrigada. Esta é a gestão. A gente...